Fala Top Motors, tudo bem com vocês? Hoje, Toyota Corolla XRS 2013, isso mesmo! Vocês sempre falam que um Toyota semi-novo vale muito mais a pena do que um carro zero básico de entrada, zero quilômetro. Vamos ver se isso é verdade? Então vamos conferir todos os detalhes desse carro, um 2003 XRS, a versão zona esportiva desse carro. Bom, chave simples, tem aqui apenas os comandos de abertura, fechamento e desbloqueio do porta-malas. Na parte da traseira, o logo da Toyota. Pessoal, quem ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações, para quando eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. E aí me sigam também no Instagram, top.motor.br. Esse carro, ele está nessa cor preta e ele deu um charme muito bonito com essas configurações em si. Ele já vem com aeropólio aqui na parte da traseira, dando uma robustez maior para a traseira desse carro e também na lateral, que daqui a pouco nós vamos dar uma olhada na base ali, tem um acabamento na caixa de ar, né? Então o carro fica realmente bem robusto. E na parte da frente também tem, mas vamos detalhar aqui passo a passo. A frente desse carro é bem robusta, o capô todo liso e nas laterais tem um certo acabamento aqui, bem sutil. Os faróis biparábolas com lâmpadas halógenas e tem acendimento automático. Farol de neblina também já presente. E aqui já começa o body kit dele, na lateral, dando uma robustez aqui nas pontas de para-choque dianteiro. Logo Toyota encromado, toda a grade principal, um cinza diferenciado com preto fosco vazado, posicionamento da placa e a grade auxiliar na parte inferior. Então a frente desse carro é realmente bem robusta. Na lateral, aí continua os detalhes. Roda de liga leve nessa cor cinza mais escuro, cinco parafusos de fixação. Vamos achar a medida do pneu, 205 5516 e freio a disco ventilado, suspensão independente. Como eu falei para vocês, lá na base da caixa de ar tem aquele acabamento, aquela saia, dando uma robustez maior na lateral do carro. Roda traseira na mesma configuração e freio a disco simples na traseira, mas já é um bom sinal, né? Agora o grande detalhe que eu achei que deveria mudar é essa suspensão traseira. Ela deveria ser independente multibraço, por exemplo, lá no Jetta. Aqui não, ok? Mas enfim, não deixa de ser um carro muito confortável. Já os retrovisores elétricos pintados na cor da carroceria e repetidores de setas nas pontas. Tem função de rebatimento também. Mansanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria. Aplica em preto fosco aqui na coluna B. Lateral desse carro, muito bonito, ó. E aí tem um badgezinho dual VVTi Flex. Bom, aqui do lado esquerdo do veículo tem o tanque de combustível com capacidade para 60 litros, pessoal. Com abertura interna dispensando o uso da chave. Ó, aqui na parte da traseira também tem o mesmo acabamento ali, ó. Da lateral e da parte frontal fazendo toda a harmonia aqui do conjunto do carro. Vamos verificar a parte da traseira desse carro? No vidro traseiro, desse embaçador. E brake light fica bem abaixo aqui, ó. Eu acho que... Não, pessoal. Olha só. Como ele tem um aerofólio aqui, eles tiram o brake light daqui e jogam no aerofólio. Legal, né? As lanternas com esse acabamento bem mais claro, bonito até então. Transmite um pouco mais de esportividade. O aerofólio é bem acabado. Ele fica bem posicionado aqui na tampa. Ele é aerofólio por quê? Porque o ar também passa na parte inferior. Se não passasse o ar embaixo, era um spoiler. Logo Toyota, nome Toyota, Corolla XRS, todos eles em cromadinho. Placa traseira, câmera de ré para manobras e duas luzes de placa. Só não tem abertura aqui elétrica ou interna, né? Ou aqui pela chave, beleza? A chave aqui, ó. Sensores de estacionamento na parte do para-choque traseiro. Refletores também em ambos os lados. O mesmo acabamento aqui, um acabamento preto fosco, dando uma maior robustez. E eu esqueci de falar, o 2.0. 470 litros é a capacidade do seu porta-malas. Todo forrado, um porta-malas muito bom. Ó, à esquerda, lá a parte do fundo, direita, tem iluminação interna. O estepe fica aqui mais abaixo. É a mesma medida do pneu de rodagem. 205-55-16. Os famosos pescoços de ganso é o apoio da tampa. 100% forradinho aqui. E agora sim, vamos falar do motor dessa máquina. 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas flex, motorzão aspirado, injeção multiponto, duplo comando de válvulas, a variação é na admissão escape, acionamento feito através de corrente. 153 cavalos ele produz no etanol e 142 cavalos na gasolina, a 5.800 RPM. 20.7 kg força-método de torque no etanol e 19.8 na gasolina, a 4.800 RPM. Peso potência desse carro está na casa de 8.4 kg para cada cavalo de potência e tem um 0 a 100, 11.6 segundos e uma velocidade máxima de 193 km por hora. E como é um carro mais antigo, pessoal, tem aqui o tanquinho de partida frio, isso é praticamente normal, tá? Manta acústica no capô e abertura feita através de varetinha. Daqui a pouco eu coloco na tela aí a questão do consumo desse carro. Bom, pessoal, vamos conhecer agora a parte interna desse carro. Vamos ver se realmente faz jus aí a fama dele, né? A porta traseira tem um acabamento parcial em plástico, parte inferior porta-garrafas e revistas, objetos. Essa parte aqui é macio ao toque, que é onde você vai apoiar o braço. Alça de mão de porta, esse acabamento cinza diferenciado, vidro elétrico traseiro, maçaneta para abertura da porta incorporada aqui um botão de bloqueá-la, tá? Essa parte superior aqui, ó, macio ao toque também. A entrada aqui é bem fácil, tem até uma mini soleira em preto fosco. O espaço dele é generoso, mas tem carros com espaço melhor aqui na parte da traseira. Porém, os bancos têm um conforto muito bom em couro, furadinho aqui no centro e no encosto também. Cinto de três pontos para todos e apoio de cabeça para todos. Não tem isofix nem top-terra. No meio tem o apoio do braço, dois porta-copos e o banco ele é bipartido. Então tem um pino ali, ó, você puxa e aí o centro e o esquerdo rebatem juntos e o direito lá sozinho. Vou entrar na parte traseira, o banco dianteiro regulado para eu dirigir. Ó, eu tenho um 75, praticamente aqui, ó, cinco dedos de espaço. É muito bom o espaço e a movimentação das pernas também é legal. Quem vai aqui no centro vai com conforto porque praticamente não tem túnel central. Faltou uma entrada USB, alguma coisa do tipo e saída de ar-condicionado pelo perfil do carro. Mas é um carro 2013. Porta-revistas, porta-revistas, todo teto clarinho, iluminação no centro e tem alça de mão para todos, exceto para o motorista. Faltou airbags nas laterais, né? Coluna B e coluna C. E para todo bom piloto, vocês querem mesmo é a parte interna frontal, não é verdade? Mas nós vamos começar pela porta. Mesma configuração da porta traseira. Porta-revistas e garrafas, alto-falante, aqui macio ao toque, alça de mão de porta, comando dos vidros elétricos traseiros, dianteiros, bloqueio das portas, bloqueio dos vidros, maçaneta para abertura da porta com a função de bloquear. Também macio ao toque, Twitter aqui, ó, tá bom? Bom, aqui na entrada da porta tem também uma soleira em preto fosco. Todos os bancos dianteiros na mesma configuração lá dos bancos traseiros, eles têm uma costura vermelhinha. Airbags nas laterais aqui do banco do motorista e passageiro, banco com regulagem de altura e volante também com regulagens. Você faz o ajuste aqui. Pedais padrão, apoio de pé para o motorista, abertura do capô e abertura do balcão de abastecimento e porta-malas, como eu mencionei. Agora sim, vamos entrar aqui, pessoal. Seguinte, o volante desse carro tem uma pegada muito boa, ele tem uma base levemente reta, mas não chega a incomodar. Logo Toyota, revestido em couro, costurinha aqui em vermelho, a direção elétrica, é um carro 2013, mas já tem direção elétrica. Alguns comandos do lado direito para celular e tudo mais, e aqui a multimídia em si. Atrás do volante tem os pedals para troca de marcha, esse câmbio tem apenas quatro velocidades, mas tem essa possibilidade. E aqui abaixo é um botãozinho satélite, que é do cruise control, ou seja, do piloto automático. Isso é muito bom. Limpador dianteiro e do lado esquerdo, farol alto e baixo, ligar e desligar tem a função automático e setas também. Só não regula o faixa do farol. Saída de ar-condicionado, aqui tem o sistema dos retrovisores, né? Direito e esquerdo e também a função de rebater o mesmo. Todo o painel dele, galera, isso aqui, ó, para vocês verem. O carro 2013, o acabamento é bom, aquele painel superior é macio ao toque. Aqui já é rígido. Saída de ar-condicionado lá, saída dupla na parte superior, pisca alerta e aqui tem a multimídia. Vamos dar uma ligadinha nela? Vamos ver se ela vai prosear. É uma multimídia mais antiga, isso é fato. Tranquei o volante aqui que ele é um inteligente, já volto. Ela é uma multimídia mais antiga, pessoal, mas tem bastante recursos aqui na parte superior, tem duas entradas de cartão SD, também ainda toca CD, né? Talvez, não sei se toca DVD. Botão power e volume, também botão de seleção. Aqui você faz em injeto CD e tudo mais, rádio AM, FM, tem todos os recursos aqui. A gente não vai detalhar todo mundo, ó, tem DVD mesmo. Configuração, navegação em si, vamos ver se ele vai abrir. Olha que legal, bacana, hein? Aqui algumas funções auxiliares e vários recursos. Nós não vamos detalhar todo mundo. Só que eu achei interessante também pelo ano, ar-condicionado digital. É de única zona, vou até ligar para vocês verem aqui, ó. Única zona que tem a temperatura e ali tem a intensidade da ventilação. Bem intuitiva, automático e tudo mais, desembaçador. Então, realmente legal. Carro 2013, mas completão, não deixa a desejar em nada. Entrada aqui USB e auxiliar. Aqui tem um porta-objetos, ele escondido, mais uma tomada 12 volts. E aqui está o câmbio. Ele é um câmbio automático, acoplamento por conversor de torque, um câmbio bem confiável, todo mundo gosta. A manopla aqui é pequenininha, só que limita apenas a quatro velocidades. Então, aqui está no desse, se eu puxar para o lado esquerdo e puxar para trás e para a frente, o carro vai trocar as marchas lá, no modo manual, ele vai até a quarta. Aqui do mesmo jeito nos pédulos. Vamos reduzir, ó. Terceira, segunda, primeira. Então, ele aceita praticamente todas as marchas. Legal, acabamento em cinza, cromadinho, freio de estacionamento é padrão, dois porta-copos ou garrafas escondidinho protegido. Olha o capricho, pessoal. O carro 2013, o apoio do braço, ele corre para frente, porta-objetos aqui em menor escala, em maior proporção, e tem mais uma tomada 12 volts lá dentro. Bacana, não é mesmo? Um porta-luvas na parte superior e um porta-luvas na parte inferior e tem descida controlada. E olha o espaço disso aqui. Excelente. Isso aqui, sim, é porta-luvas digno, né? Quebra-sol, motorista com espelhinho, proteção e iluminação, retrovisor simples, luz, cortesia, parte superior do teto e quebra-sol para o passageiro também com espelhinho e proteção. E agora, sim, vamos para o cluster desse carro. É um computador de bordo, um cluster bem mais antigo, mas eu acho muito bonito. É pobre de informações, mas está valendo. Lado esquerdo, RPM. Lado direito, velocímetro. Tem bastante luz espias. Lá do lado esquerdo tem marcador de temperatura. Lado direito, marcador de combustível. Esse tanque, 60 litros, é bem grande. Aqui você tem alguns pontos, trip A, trip B, quilometragem total. E olha isso, esse carro está com 177 mil quilômetros, mas o powertrain desse carro, o carro está inteiro, galera. Nós vamos fazer um test-drive nele. Beleza? E posição do câmbio também. Já do lado esquerdo, tem as métricas em si, as médias, né? Então, tem ali hora, como vocês estão vendo, e as médias. Vamos passar aqui, ó. Vamos lá. Temperatura externa também tem essa informação. Km por litro, que é o consumo instantâneo, consumo médio. E range, 2km, foi talvez alguma média em si. Eu não sei se aquele 49.9, não, é Km por hora. É uma média de quilometragem, tá bom? Porém, é um computador de bordo que a média em si, e trip, você tem aqui presente. Top Motors, vamos ver se esse carro é tudo aquilo que o pessoal geralmente fala. Quem anda de Corolla, já teve Corolla, elogia muito bem esse carro. Conjunto completo. Suspensão, dirigibilidade, motor, tudo, tudo. Câmbio. Apesar que é um câmbio de quatro velocidades, mas o pessoal não fala mal, é impressionante. O pessoal geralmente sempre fala muito bem. E nós vamos dar uma experimentada pra ver o que que esse carro aqui nos proporciona. É verdade? Vamos só ligar esse ar-condicionado que o negócio aqui tá quente, hein? Eu estou com combustível baixo, tomara que dessa vez eu não fique na mão novamente, né? Mas eu acho que vai dar pra gente fazer um test drive legal com esse carro aqui. Quem gosta desse carro já deixa um feedback aí pra gente. Já fala o que que vocês acham de modo geral. tem vários concorrentes desse carro, né, pessoal? Então, se você pegar aí Jetta, Civic, Fusion, tem vários carros Cruze que vai de ponto com esse carro. Mas, geralmente, a galera gosta muito do Corolão. Principalmente, essa versão zona mais esportiva. E esse motor 2.0 aspirado, esse carro tem um desempenho legal. Ele realmente tem uma explosão, não é um turbo, mas como é um motor no alitragem maior, querendo ou não, ele é forte, sim. Ele é forte e agrada muita gente. Eu vou colocar na tela pra vocês a questão de consumo. Mas, no uso urbano, por exemplo, no etanol, pessoal, ele não faz, ele vai fazer uns 6,5 a média. É óbvio que, vou deixar uma ressalva aqui, muita gente fala, Josodak, esse valor que você passou tá errado. Galera, vocês têm que entender que isso é médio. Você pode fazer mais como pode fazer menos. Não é uma aferição que eu posso falar assim, absoluta, correta, não vai distorcer disso, não, vai ter diferença. Da mesma forma, se diz a seguro, né, por exemplo, seguro com um carro desse aqui, a média é 3 mil, mas vai depender muito do seu perfil. Manutenção, da mesma forma, manutenção desse carro aqui, a média, a cada 10 mil, uns 800 reais. vai ser exatamente para todo mundo? Não, porque mediante o seu uso vai ter diferença na hora que você for fazer suas revisões. Bom, no contexto geral, é um carro muito agradável sim, a posição de dirigir desse carro é muito boa. Esse carro já com a direção elétrica, quem preza pelo conforto, vai ficar muito satisfeito. A suspensão traseira, como eu falei para vocês, é um eixo lá de torção, não é uma suspensão multi-link, similar à Jetta, alguns outros carros. mas ela não deixa a desejar. Você sente um pouquinho de trepidação, agora aqui mesmo estou sentindo um pouquinho de trepidação, mas não é das mais ruins, não. É bem aceitável. A multimídia dele, por exemplo, é a multimídia mais antiga, mas vocês viram que é bem completa. Então, por ser um carro 2013, ele oferece muito recurso, muitos recursos que alguns carros novos talvez nem tenham. Por exemplo, material macio ao toque no painel, é lógico, não é tecnologia, mas é um acabamento melhor, nas portas também tem um acabamento legal, pedals e tudo mais, cruise control, os bancos desse carro tem um conforto muito legal. Não tenho o que falar. Não adianta falar mal do Corolla, porque quem falar mal do Corolla é talvez porque não ador ainda, não conhece o carro. E a mecânica desse carro, você pegar a Corolla e pegar a Honda Civic, a parte em si do powertrain do carro, a mecânica em si dificilmente vai dar problema. Não sei que vocês sejam com pisão de aço, mesmo que bota para moer sem dó. E esse carro, pessoal, está com 177 mil quilômetros, ou seja, um carro muito rodado e mesmo assim é um carro bem confiável. Você olha, você não sente o carro batendo, nada, o carro está bem inteirão. Ok? Bom, então já falei do quesito manutenção, que é aceitável para o perfil de carro. Se você souber levar, você vai ter um carro por um bom tempo e não é aquele absurdo de manutenção, de seguro também não. Agora, um detalhe importante, se diz na segurança. Ele é um carro, por mais que ele tenha apenas quatro airbags, quando eu falo apenas, é porque carros similares mais novos, até esse mesmo carro mais novo, tem mais airbags. Então, dois na linha frontal e dois nas laterais, aqui região pélvica, motorista e passageiro. Mas sim, já é um carro muito seguro, a plataforma do carro em si, ele é muito instável, em caso de colisão e capotamento, ele vai resistir um impacto muito bom. Não é à toa que esse carro, não sei se é ainda, mas foi o carro e talvez é o carro mais vendido a nível mundo pessoal, porque realmente o carro oferece, o custo-benefício desse carro é muito bom. bom, dito essas informações, o meu feedback geral para o carro é um carro que eu compraria sim, se eu estivesse pesquisando um carro desse, eu compraria, porém talvez eu não compraria pelo design, tudo mais, eu preferiria talvez um outro carro, gosto muito do Jetta, o Cruze novo, por exemplo, é lógico, aí preço dá uma diferença, tudo mais, mas talvez um Cruze novo, um 1.4 turbo já me agradaria mais, mas tudo isso é questão de preço, é colocar na balança e ver, vale a pena, não vale. Se você quer comprar um carro para o seu passeio, até mesmo dia a dia, no uso mais tranquilo, esse carro é uma boa pedida, melhor do que se pegar um 1.0 básico de entrada. Móbita 70 mil, Gui de 70 mil reais, Gol nem se fala, já passou disso aí, tá, então tem tudo isso aí, vamos dar uma puxadinha aqui, se esse combustível não acabar no meio do caminho, tá valendo. Pessoal, preço desse carro, antes se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e também me siga no Instagram top.motor.br Bom, preço desse carro, nós vamos já encostar também aqui que nós vamos fazer uma foto dele, o preço desse carro hoje que está à venda na Fiat Valverde Jaguariona e é R$ 65.990, por que eu comparei ele com o Kwid e Mobi? Justamente pelo preço. Belezinha? O que vocês acharam do carro? Falei demais desse test drive, né? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, dá um joinha, compartilha com os amigos de vocês e nos veremos no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal! Valeu!